Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanha no YouTube, hoje vamos testar o 40 Client. Esta é uma suíte de segurança que dispõe de antivírus, firewall, filtro web e anti-spam. É gratuita. Já fiz a instalação prévia, foram mantidas as configurações padrão, e nada foi alterado. Vou agora atualizar a base de dados. A base de dados está atualizada. Ela dispõe de um total de 7 serviços ativos, e um consumo de memória RAM em torno de, digamos, 40 megabytes. Um consumo médio para uma suíte de segurança. Separei aqui uma lista de 10 links nocivos, e vamos dar início ao nosso teste. Até agora, sem resposta do 40 Client em relação a este primeiro link. Vamos para o segundo. Este está fora do ar. Este foi bloqueado pelo 40 Client. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Este último também está fora do ar. 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 Este último é um alerta de segurança do firewall do 40 Client. Este último também está fora do ar. 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 E vou colocar o ar. E volto com o malwarebytes. Ao final da verificação do malwarebytes, foram encontrados seis objetos infectados. Quatro trojãs e dois spywares. Vamos removê-los. Como tem itens presentes na memória RAM, vou reinicializar o computador e retorno em seguida com o Ritman Pro Ao final da verificação com o Ritman Pro, nada foi encontrado Vou agora fazer um escaneamento com o Online Armor Cloud Scanner E retorno em seguida com os resultados Ao final da verificação do Online Armor, nada foi encontrado Bem, vou agora escanear com o Norton Power Eraser e volto em seguida com os resultados Ao final da verificação do Norton Power Eraser, nada foi encontrado Bem, o meu veredicto a respeito do Ford Client Esta suite de segurança, considerando o consumo de memória RAM O fato de ser uma suite de segurança gratuita E a detecção demonstrada pelo programa frente aos links nocivos a que foi exposta Eu diria que ela obteve um resultado razoável O que falta ao Ford Client Security Suite? Um detector de comportamento Para fazer frente às ameaças mais recentes da internet Bem, era isto por hoje Deixe os seus comentários E sugestões são muito bem-vindas também Até a próxima!